Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Internacional Só que antes de começar, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Ativa o sininho aí das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando Já aproveita também e deixa aquele like marotaço nesse vídeo aqui pra tá ajudando na nossa divulgação No nosso crescimento aqui dentro do Youtube Compartilha o vídeo pros seus amigos aí pra eles ficarem por dentro de tudo que tá rolando com o time deles também Então chega de enrolação, vamos começar a falar do Internacional Que inscreveu o Paulo Guerreiro no gauchão e pode tê-lo aí para as fases finais da disputa A direção do Inter inscreveu o centroavante Paulo Guerreiro para a disputa do Campeonato Gaúcho O peruano, no entanto, só estará à disposição no estadual caso o Colorado avance para as semifinais Ele entrará na vaga do Meia Ramon O Guerreiro cumpre suspensão por doping Que ocorreu na partida das eliminatórias da Copa do Mundo diante da Argentina O atacante foi anunciado pelo Colorado em agosto do ano passado A punição do atleta termina no dia 5 de abril Por outro lado, o volante Rodrigo Lindoso desfalcará o Internacional de 10 a 15 dias Devido a um trauma sofrido no joelho direito Segundo o departamento médico do clube, o meio campista se lesionou num lance de disputa com o atacante Everton No Grenal que aconteceu há poucos dias Então o que mais importa aí nessa notícia, nessa informação que eu venho trazer para você, torcedor do Internacional É que Paulo Guerreiro está à disposição para jogar pelo Inter Ele está de volta aí, depois de um longo tempo longe dos gramados Depois de um longo tempo de suspensão aí O Guerreiro está voltando para o Internacional E na minha opinião o Inter vai ganhar muito em qualidade Porque o Guerreiro já provou em todo lugar que ele passou Que é um centroavante excepcional É um centroavante que na hora que pega a bola Todo mundo fica com medo Todo mundo fica de olho no lance Porque ele pode fazer alguma coisa diferente Então eu acho que o Inter vai ganhar muito, muito, muito em qualidade Com essa volta do Guerreiro Até ele pegar aquela forma que ele tinha jogando pelo Corinthians, pelo Flamengo Vai demorar um pouquinho, creio eu Só que o Guerreiro já vinha treinando, já vinha mantendo a sua forma Desde que ele foi suspenso por doping que aconteceu aí Antes da Copa do Mundo até Ele conseguiu jogar a Copa do Mundo Só que depois deu aquele enrosco todo e o Guerreiro voltou a ser punido aí Então eu acho que quando o Guerreiro voltar a jogar E quando o Guerreiro pegar aquela forma física Que ele tinha no Corinthians e no Flamengo Cara, vai ser muito difícil segurar esse Guerreiro Vai ser muito difícil segurar esse Internacional Porque o cara vai voltar com o sangue no zóio Vai voltar querendo fazer gol Querendo mostrar que ele é um jogador Que é muito bom, que tem qualidade E creio eu que quem vai ganhar com isso Quem vai ganhar em qualidade E quem vai ganhar aí Esperamos nós que em títulos é o Internacional Porque o Guerreiro, como eu disse É um jogador excepcional É um jogador que dentro da área Ele é muito bom Ele marca gols Ele sabe fazer gols Então eu acho que em qualidade O Internacional vai ganhar aí muito E o torcedor do Inter também deve estar muito feliz com essa notícia Porque contrataram o Guerreiro E o cara nem jogou O cara ficou lá parado O cara ficou só treinando Só esperando esse momento chegar E eu acho que a torcida do Internacional Está muito feliz com essa notícia Está muito feliz com esse retorno do Guerreiro O Inter está com um time muito bem organizado O Inter está vindo de uma boa sequência Está na Libertadores E está indo bem o Internacional Então eu acho que Essa volta do Guerreiro vai ser muito importante Para o Inter acarretar e alavancar mais ainda as vitórias Brigar por títulos Que o Inter tem time para isso Provou no ano passado No Campeonato Brasileiro Que tem time para brigar lá em cima Brigar na cabeça com os outros grandes brasileiros E quem sabe aí também brigar Na Libertadores com os outros grandes sul-americanos Então Essa volta do Guerreiro Eu acho que vai ser muito comemorada Pela torcida e pela diretoria do Inter Espero que ele volte e volte bem Volte marcando gols E espero que isso nunca mais aconteça com o Guerreiro Porque ser um jogador de futebol E não poder jogar bola Deve ser muito foda Deve ser muito complicado O vídeo vai encerrando por aqui Espero que você tenha curtido Se você curtiu Não se esqueça de deixar aquele like marotaço Nesse vídeo Para dar aquela fortalecida Se inscreve no canal se você for novo Ativa o sininho das notificações Compartilha o vídeo para os amigos Para eles ficarem por dentro de tudo o que está rolando E é isso aí Um grande abraço Fiquem com Deus